Excelentíssimo Presidente, eu tenho visto aqui um processo administrativo número 021-2022, na dispensa de licitação número 018-2022, onde a Câmara de Vereadores do município de Barra do Choça vai gastar 53 mil reais para o serviço especializado de estudo, capacitação e desenvolvimento do Poder Legislativo Municipal para reforma e atualização da lei orgânica do município. Eu acho que realmente isso precisa ser feito. A lei orgânica foi criada há muito tempo e realmente há necessidade de que isso aconteça. Mas me recordo, Excelentíssimo Presidente, que na gestão do Excelentíssimo Presidente Manuel Nascimento, esse mesmo cronograma, essa mesma coisa, ela parece que foi trazida, eu diria assim, levantada diante dos senhores vereadores e naquela ocasião parece que custava 15 mil reais. É isso, Sr. Presidente? E agora 53 mil reais? Primeira pergunta seria, os senhores realmente têm aqui uma assessoria que é paga aqui quase 10 mil reais por mês e precisa de uma outra assessoria jurídica? Eu estou falando, Sr. Presidente, porque esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é do povo. E na verdade, como os senhores vereadores não estão fiscalizando isso, eu vou fazer questão de fiscalizar. Então eu quero deixar claro que nós estamos de olho, Sr. Presidente, para que isso não aconteça. E eu peço aos senhores vereadores que não votem nesse absurdo, porque isso realmente... ham...